Fala galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa de São Paulo, aniversário de São Paulo, com 468 anos e premiação da CBTURVIP, mais uma premiação incrível, junto com a essência divina do corpo da doutora Alessandra Armani, e olha só quem veio falar com a gente aqui hoje, esse cara que causa em todo o evento da Routinéia, causa em todo o evento da CBTURVIP, que é um cara querido por todo mundo aqui, que é o grande Ariel. Ariel, seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por essa honra, meu parceiro. Obrigado aí a vocês aí, a todos que estão nos assistindo, é um prazer enorme estar aí participando do canal com vocês, show de bola e diante desse evento maravilhoso que nós tivemos hoje aqui, celebrando também o aniversário da nossa cidade, juntamente com a CBTUR e a EDC, muito bacana foi galera, show de bola, é isso aí. E gente, eu ia falar pra vocês, vocês acham que eu faço muita coisa na vida? Que vocês não sabem o que o Ariel faz. Ariel, fala pra galera de casa, passa pra galera, ô galera, fala o que vocês estão fazendo, só pra ouvir o que o Ariel faz, manda aí. É, então, eu sou ator, modelo, youtuber, repórter, apresentador e embaixador também da energia solar no Brasil, que é o sol nascendo para todos. E aí, vocês não acham que eu faço muita coisa? Olha o cara, e o cara é detalhe, hein? Ano passado, eu fui nomeado embaixador afro-brasileiro e ele, embaixador da energia solar. Cara, é um título totalmente diferente, embaixador da energia solar, de onde surgiu esse título? É porque a empresa, né, o sol nasceu para todos, é isso, é uma empresa de energia solar que vem aí para buscar isso daí mesmo, uma renovação no nosso estado, no nosso Brasil, que está precisando, que antigamente as pessoas achavam que energia solar só era coisa pra rico. E hoje em dia não, é por isso que é o sol nascendo para todos, o sol nasce para todos, a energia solar, porque através da sua conta de luz, você já paga praticamente o aparelho para a sua casa de energia solar e depois você vai chegar e vai ficar anos sem pagar ainda. Até 2023 foi sancionada a lei pelo Bolsonaro, que quem adquirir a energia solar, ele vai ficar livre de imposto durante 35 anos, galera. Então você, quando naquele momento adquirir esse equipamento, você vai estar pagando uma coisa que é sua, coisa de mais ou menos aí que é financiado já, entre 5, mais ou menos 6 anos, você já paga o seu aparelho e você depois vai ficar mais de 30 anos sem pagar energia, galera. Então é uma grande novidade aí para vocês aí, por isso que o sol nasceu para todos, o sol nasce para todos. E pode também nascer para você, você consegue aí, se livra das dívidas, porque eu tenho certeza que vai depois sobrar muito dinheiro no seu bolso, porque 30 anos, você sem pagar energia, vai sobrar dinheiro muito no seu bolso. Você pode ter certeza disso. Além de economizar dinheiro, também vai estar fazendo um bem para caramba para o planeta Terra, que está muito judiado, né? Sim, lógico que é também, né? Eles, assim, tem uma usina que eles transformam o lixo em energia e também eles usam também a energia através das placas tectônicas para também captar o calor, aonde também pode fazer energia solar e também não vai degredir o meio ambiente. Então, por isso que eu fui nomeado também embaixador, porque eu sou garoto propaganda da empresa, né? O sol nasceu para todos. Eu sou garoto propaganda da empresa e também como eu sou embaixador, né? Também aqui, ecossustentabilidade. Olha aqui, ó. O cara está com duas faixas aqui, ó. O cara está com três faixas, na verdade. Ele está com três aqui, ó. É outro nível. É. Eu sou embaixador afro-brasileiro internacional e também sou o mais belo negro hoje. Ecossustentabilidade. E é por isso que eu levanto essa bandeira da ecossustentabilidade, onde nós podemos viver num país, num meio ambiente, num lugar a qual nós podemos ter uma natureza limpa, pura. E é isso que eu defendo, galera. E é isso que a gente tem que procurar todos os dias. Defender a nossa natureza, saber que a nossa natureza é importante para nós, porque no artigo 225 da lei diz que nós todos merecemos receber ar puro, ter ar puro e nós devemos lutar por isso. E por isso, galera, que eu digo para vocês, né? De tantas coisas que nós vemos aí, os escapamentos dos carros, né? Está até melhorando mais sobre isso com o catalisador, né? Então, é mais... Quanto menos a gente agredir o meio ambiente, galera, vai ser melhor para a gente e também, através da energia solar, vai também ajudar muito por causa do que, galera? Está acabando a água e se produz luz através da água também. Então, vai já economizar a água também no nosso planeta, através da energia solar. Com toda certeza, gente, que aula, hein? Que aula que ele nos deu aqui, né? E, gente, de verdade, Ariel, quero te agradecer por esse bate-papo aqui. É uma honra saber ainda mais suas atribuições, né? Te parabenizar por todo o trabalho, por todo o sucesso que você está fazendo, por todo o reconhecimento que você tem aqui nos eventos. Todo mundo faz questão de falar com você, de te abraçar, faz questão de estar perto. A gente entende o motivo, né, galera? É um cara super alto astral e não é à toa que está onde está, viu? Ariel, mais uma vez, obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. E sabe que o que precisar, pode contar com as portas do canal estão sempre abertas, viu? Sim. Eu que agradeço aí vocês, o canal e a todos que estão nos assistindo. É isso aí, galera. Tamo junto. Ariel Cruz, juntamente com vocês. Tamo junto aí, galera. Um abraço. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.